Ainda olhando para os destaques internacionais, a população cubana vai às urnas neste domingo para eleger os representantes distritais ali no país. A oposição pede aos eleitores que se abstenham de votar, alegando que seus candidatos foram impedidos de participar do pleito. Aí a gente coloca a oposição como se fosse um monte de gente, mas a oposição formada, neste caso, como candidato por uma pessoa. Segre, qual é a situação? Sobre 26 mil candidatos. Estavam falando, tem 26 mil candidatos, só um é da oposição. Acho que ninguém se atentou que era da oposição e deixaram ele. E a característica da oposição ali seria qual, neste caso? É o contrário ao comunismo. Só que em 2019 foi votada a nova Constituição, que por 90% definiu que o sistema comunista na ilha é irreversível. Ou seja, um capitalista ali não teria vez. Nada. Por isso que são detidos, aqueles que manifestam, são considerados terroristas, são detidos e tirados da compulsa eleitoral. Então é uma questão, vamos fazer eleições. Tá, quais são os candidatos? Todos do governo. Isso não é eleição, isso é uma piada. E esse, coitado do candidato que ficou, acho que ninguém se atentou. Pobre do cara, que tá aí de único opositor, sobre 26 mil para ocupar 12 mil cargos públicos. Piperno. Se existe uma coisa que a humanidade não foi capaz de inventar, é uma ditadura boa e generosa. Toda ditadura é sórdida. A de Cuba é mais uma. Poit, e são os amigos do nosso presidente, Piperno, essa que é a vergonha. Devedores. Você sabe. Você falou bem. Devedores. São quem, a turma do nosso presidente bate palma, visitam, prestam dinheiro. Poit, aí... É igual a eleição que teve na China lá, que... Aí é uma coisa diferente. Foi 100%. 100%. Não, eu tô pegando outro exemplo aí, de um regime bem democrático, né, entre aspas. Mas, Poit, quando você tem relação com um país ditatorial, por exemplo, o Brasil tem que ter relações com a Arábia Saudita. É uma ditadura sórdida, mas tem que ter relações, fazer o quê, né?